Deu problema lá, foi? Não, não, aí estamos. Entramos ao vivo. Boa tarde a todos. Continuamos hoje com mais uma sessão do 18º Encontro Sergipano de História e 4º Encontro de Pós-Graduação em História, que tem o tema Usos da História no Presente. A conferência de hoje terá a mediação da professora Edna Maria Matos Antônio, da UFIS, e com a participação do professor Rodrigo Matos Sá Mota, da UFMG. O tema de hoje será a conferência da manipulação do perigo vermelho na história. Espero que todos tenham um bom evento. E agora passo a palavra para a professora Edna Maria Matos Antônio. Uma boa tarde a todas e a todas. Com imensa satisfação e, ao mesmo tempo, muito orgulho da organização desse evento e do processo que nós desenvolvemos para chegar até esse formato, né? Eu queria deixar pública a minha gratidão e o meu imenso prazer em trabalhar com o professor Carlos Malakias, que atualmente é o chefe do Departamento de História, porque eu gostaria apenas de lembrar que esse evento, ele resultou justamente da parceria entre o mestrado em História, o PROIS, que é o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Sergipe, e o Departamento de História. Quem nos acompanha já há um certo tempo sabe que existe um certo repertório, né? Um certo conjunto de atividades que o mestrado sempre fazia ao final do ano. E também, obviamente, o Departamento de História também tinha os seus calendários de atividades, conferências, muito próprio, né? Muito específico, como o Encontro de História, a Semana de História, e a pós-graduação, especificamente o Encontro de História, alternando também com outros eventos de caráter mais internacional. Como todos nós sabemos, a pandemia simplesmente reformulou, né? Nos obrigou a reformular, reorganizar todas as nossas ações, atividades, também formas de participação. Então, tanto em reunião no departamento, quanto em reuniões lá do mestrado, foi convenientemente, e de uma forma até bastante apropriada, né? No ponto de vista de pensar as estratégias e aproveitar os recursos humanos, né? E as riquezas intelectuais que estão nesse evento, que a parceria surgiu e se consolidou, né? Então, anteriormente, nós já fazíamos algum tipo de parceria, o mestrado sempre apoiou as atividades do departamento de História, trazendo conferencistas, principalmente de outras regiões, até mesmo de outros países, mas eu acho que essa parceria com esse evento, ela ganhou uma outra dimensão, né? Nós efetivamente estamos fazendo atividades implicadas, né? Os grupos de pesquisa do departamento, obviamente, também são os mesmos grupos de pesquisa do mestrado, mas a composição das mesas e as temáticas, ela seguiu justamente um caráter de cooperação mesmo, né? Então, está sendo um resultado muito positivo, né? Principalmente para quem está mais ligado à organização propriamente dita, é algo muito bom de ver o empenho dos alunos, o empenho dos professores nas mesas redondas, dos pesquisadores, que acho que tem ficado bem evidente essa participação dos pesquisadores. Então, na verdade, acaba sendo um excelente painel do que os pesquisadores do departamento e também do mestrado em História andam investigando, andam pensando, andam refletindo, tudo isso articulado com esse grande tema chamado usos da história, né? No presente, que, obviamente, também nos obriga a tratar desse assunto, mas de uma forma bastante posicionada. O contexto, obviamente, exige, né? Uma reflexão bastante crítica, né? Bastante ponderada diante de tudo que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos pensado esse tema, sei lá, dois anos atrás, quatro anos atrás, possivelmente, o elenco de usos de história que a gente estaria aqui tratando seria bem diferenciado, mas o contexto, obviamente, exige. E eu acho muito pertinente e o convite que foram feitos aos professores das mesas redondas, aos conferencistas, dialoga plenamente com essa nossa preocupação e necessidade de refletir sobre essa questão de forma bem, bem consistente, lúcida, coerente e com essa capacidade de que todos depois possam, inclusive, sair dessas atividades, com conhecimento mais aprofundado, uma visão um pouco mais crítica dessas situações. E, obviamente, eu fico muito feliz do professor Rodrigo ter aceito o nosso convite, naquele contexto da organização do evento, ele foi de pronto, nem precisou vender muito o peixe, ele foi muito disponível logo de cara, então foi uma coisa que deixou todo mundo muito feliz, eu vou apresentá-lo, mas, de antemão, eu já digo que é um prazer enorme estar com ele nessa ocasião, se fosse outra situação, nós gostaríamos muito que presencialmente o professor visitar a Universidade Federal de Sergipe, conhecer Seracaju, São Cristóvão, esse convite ainda vai ser feito, é só todo mundo ficar vacinadinho, se Deus quiser, né, e se deixar, mas, enfim, enfim, eu acredito exatamente que a escolha do professor foi muito pertinente, né, então, é realmente uma breve apresentação, o currículo do professor é vasto, muito consistente, já é um nome bastante consolidado entre os estudos de História Política, lá no mestrado nós lemos muito aquele texto sobre cultura política, nos agrada bastante, e o professor, então, Rodrigo, é formado em História pela UFMG e doutor em História Econômica pela USP, é a turma de professor titulado da UFMG, especialista em História do Brasil Republicano com ênfase no golpe de 64, foi presidente da Ampu entre 2013 e 2015, foi também finalista do Prêmio Jabuti em 2015 e integrante da Comissão da Verdade em Minas Gerais. Professor, se faltou mais alguma coisa, por favor, complemente, mas agora, então, eu passo a palavra para que nós possamos discutir aí um pouco a questão desse perigo vermelho, vamos ver. Muito obrigada, professor, e obrigada a todos que estão nessa conferência. Bom, eu também agradeço o convite para participar desse evento aqui com os colegas da Universidade Federal de Sergipe, agradeço especialmente a Edna e o Carlos Malakias e digo que aceitarei com muito prazer a possibilidade de ir presencialmente à universidade. Na verdade, eu já estive em Aracaju, mas não na Universidade Federal. Bom, eu tenho uma apresentação em PowerPoint, eu não sei se o pessoal vai conseguir passar, ah, tá aí, tá funcionando, né, para orientar aqui a minha fala. Pode passar, por gentileza. Essa apresentação, ela é baseada num livro, né, que eu publiquei há alguns anos, que foi a minha tese de doutorado, e que agora está sendo reeditado, está saindo a segunda edição desse livro, que se chama Um Guarda contra o Períso Vermelho, que é um estudo sobre o anticomunismo no Brasil entre a Revolução Soviética e o golpe de 64. Para essa segunda edição, eu acrescentei um pós-fácil analisando o uso do anticomunismo, a manipulação do anticomunismo no contexto recente do impeachment e da eleição de 2018. O livro já está pronto pela editora da Universidade Federal Fluminense, a Eduf, e logo começa a ser vendido lá pelo site da editora. Bom, eu trouxe a capa aí para fazer a divulgação, aproveitando a ocasião. Você pode passar, por gentileza, para a próxima imagem? Bom, a proposta da minha apresentação hoje é muito baseada no que eu fiz no livro, que foi uma análise sobre representações e ações anticomunistas no Brasil ao longo de boa parte do século XX, um conjunto de representações e ações que constituíram uma tradição, uma tradição arraigada que pôde ser reapropriada em diferentes momentos da nossa história. Aconteceu isso novamente, ou seja, essa tradição anticomunista foi reapropriada mais uma vez no contexto recente da... Eu vou falar um pouco disso mais adiante, mas no contexto do final dos governos do PT, impeachment e eleição de 2018. Quando eu propus isso, que o anticomunismo tinha se tornado arraigado no Brasil, eu não podia imaginar que haveria uma nova apropriação desse fenômeno, 15, 16 anos depois que eu tinha escrito esse trabalho. Mas, de qualquer modo, isso, infelizmente, aconteceu e serviu para demonstrar que a hipótese era correta, que, de fato, o anticomunismo no Brasil é profundamente arraigado entre alguns setores da sociedade e eu vou tentar mostrar isso daqui na apresentação. Vou tentar não falar demais, até para haver tempo para eventuais questões, para perguntas e debates. Espero não falar muito. que o professor sempre fala que falará pouco e acaba falando muito. Vamos ver se eu consigo me conter. Bom, uma das coisas desse livro é a proposta de que o anticomunismo tem três matrizes básicas, três matrizes essenciais das quais derivam boa parte dos argumentos utilizados contra o comunismo. Seriam essas três matrizes apontadas aí. Primeiro, cristianismo, catolicismo, segundo, nacionalismo, patriotismo, terceiro, liberalismo ou valores liberal-democráticos. O catolicismo tem a ver com a refusa ao comunismo, visto como uma filosofia concorrente ao catolicismo, uma filosofia materialista e um regime político que perseguiu as igrejas, que enfrentou as igrejas. então esse é um tema marcante nos movimentos anticomunistas, essa matriz cristã, muito católica no início do século XX, mas à medida em que caminhou para o final do século XX no Brasil, os movimentos anticomunistas começaram a se tornar muito mais ligados às igrejas evangélicas e neopentecostais. A matriz nacionalista tem a ver com a percepção e a acusação de que o comunismo é uma ameaça estrangeira, é uma ameaça à nação, uma ameaça à pátria que vem de fora, que vem da União Soviética, vem da China, vem de Cuba e mais recentemente começou a vir também da Venezuela, para quem acredita que existe um regime socialista na Venezuela. Então, o patriotismo tem a ver com essa recusa do comunismo como algo exótico. Aliás, havia uma expressão muito comum nesse período inicial do século XX que era chamar o comunismo de planta exótica, ou seja, algo que não era comum do Brasil e que tinha vindo importado, trazido por imigrantes estrangeiros, por pessoas estranhas ao Brasil, europeus em geral, de diferentes nacionalidades. Bom, e a matriz liberal tem a ver com a recusa ao comunismo como uma ameaça autoritária, a visão de que o comunismo é intrinsecamente autoritário, tirânico, ditatorial. então, há quem recusa o comunismo com o argumento de que ele infringe a liberdade e a democracia. Não obstante, no Brasil, muita gente tenha dito isso, continuo dizendo, que é contra o comunismo porque é liberal, mas as mesmas pessoas apoiam ditaduras de direita contra uma suposta ditadura de esquerda no Brasil. Eu estou falando suposta, no caso do Brasil, porque o Brasil nunca teve qualquer ditadura de esquerda, apesar dos discursos que circulam por aí. Bom, então, o objetivo do livro é mostrar essas bases ideológicas do anticomunismo, mas um outro objetivo importante também era mostrar como houve algumas ações anticomunistas importantes com impacto político efetivo no Brasil, especialmente em três momentos que eu chamei de ondas anticomunistas, momentos em que o anticomunismo foi mais forte e com impactos mais importantes. O primeiro período entre 1935 e 1937, entre a chamada intentona comunista e o golpe do Estado Novo, e o início da ditadura Vargas. A segunda onda anticomunista, o início do período da redemocratização, que logo deu origem a uma campanha forte contra os comunistas e contra o comunismo entre 1946 e 1948. Esse período culminou na proibição do Partido Comunista, na ilegalização do Partido Comunista, na cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas, numa grande repressão aos movimentos sociais e no rompimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética. E o terceiro momento, a terceira grande onda, é o período do governo Goulart, que termina com o golpe de 1964, que inicia a ditadura. Eu estudo mais o primeiro e o terceiro momento, os anos 30, os anos 60, pelos impactos mais graves, porque deram origem às ditaduras mais importantes da história brasileira e mais duradouras também. Você pode, por favor, passar o slide? Então, eu argumento e mostro no livro que o anticomunismo foi a justificativa principal dos golpes de 1937 e do golpe de 1964. É claro que havia outros argumentos também para justificar aqueles golpes. No caso do Estado Novo de 1937, havia também um argumento de que a ditadura veio para impedir a fragmentação regional do Brasil. É um discurso de que o regionalismo era uma ameaça à unidade nacional e aí era preciso um Estado forte para preservar a unidade da pátria brasileira. Mas, além desse, o mais forte era o discurso anticomunista, de que havia uma ameaça comunista rondando o Brasil. Por isso mesmo aquela manipulação, aquele grande engodo do plano Cohen, que foi divulgado semanas antes da decretação do Estado Novo e que era um suposto plano comunista assinado por um suposto judeu que nunca existiu. O plano foi escrito, na verdade, por um capitão do Exército, pelo capitão Olímpio Mourão e foi usado como uma justificativa para o Estado Novo para amedrontar as pessoas no Brasil e elas já estavam amedrontadas há algum tempo devido às campanhas anticomunistas. Rodrigo, fecha a sua câmera que é para poder o slide aparecer na totalidade para os alunos. Ótimo. Obrigada. Para mim também fica mais confortável. Bom, em 1964 havia um outro argumento importante também para derrubar o governo Goulart. Na verdade, havia mais de um argumento, mas eu destaquei aqui o tema da corrupção, a acusação de que o governo Goulart era corrupto e herdeiro da corrupção do governo Vargas. E havia também um discurso de que, como herdeiro do Vargas, o João Goulart pretendia ser ditador também no Brasil. Mas o tema mais forte na derrubada do Goulart foi o anticomunismo, foi o argumento de que o Goulart estava envolvido em alguma trama com os comunistas. Então, essa hipótese de que as principais justificativas para esses dois golpes, a principal justificativa foi o anticomunismo, eu demonstro no livro e na análise que vou fazer no avão do livro, aqui não dá tempo a tratar de tudo isso, eu trouxe só dois textos de dois documentos chave das duas ditaduras, primeiro a Constituição de 1937, cujo preâmbulo diz que, entre aspas, atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente, resolve-se decretar a seguinte Constituição. Então, a própria Constituição de 1937, do Estado Novo, que foi apelidada de polaca, ela menciona o comunismo como uma ameaça, acho que é, acho que não, é a única Constituição brasileira que estabelece que o inimigo do Brasil é o comunismo. Bom, o ato institucional, o primeiro ato institucional da ditadura militar, que foi editado no 9 de abril de 1964, também mencionou a ameaça comunista e mencionou por duas vezes, ali no, também no preâmbulo do texto do ato, quando se explica por que o governo Goulart foi derrubado, aparecem essas expressões, o governo Goulart foi derrubado porque se queria drenar um bolsão comunista, bolsão aí é como se fosse um quisto, na verdade é da linguagem militar, é como se fosse uma formação militar infiltrada que deveria ser eliminada. E outra passagem é destituir o governo que se dispunha a bolchevizar o país, a tornar o Brasil um país comunista, acusou-se o Goulart disso e isso está no ato fundador da ditadura de 64. Enfim, um outro aspecto importante desse estudo sobre o anticomunismo é o que eu chamei de indústria do anticomunismo, a indústria do anticomunismo que é uma manipulação oportunista do medo ao comunismo visando outros fins, visando vantagens eleitorais ou às vezes visando simplesmente ganhar dinheiro. ou seja, é uma exploração do medo ao comunismo com fins oportunistas, que é um tema muito atual hoje também, tem muita gente que continua explorando essa indústria do anticomunismo para vários fins. Você pode passar por gentileza? Bom, eu coloquei nessa apresentação algumas imagens que a maioria delas está no livro para mostrar como as imagens ajudaram a construir os argumentos anticomunistas e também através das imagens mostrar os temas principais dessas mobilizações e desses discursos anticomunistas. Nessa primeira tela temos imagens referentes à chamada intentona comunista, a insurreição de esquerda de 1935 liderada pela Aliança Nacional Libertadora e pelo Partido Comunista e que vai ter um impacto muito forte no Brasil e principalmente entre os setores religiosos e entre as corporações militares. Em grande medida os militares no Brasil têm tanto pavor da esquerda em função disso, desse levante de esquerda dos anos de 1935 que deu origem a uma grande campanha contra o comunismo que passou por várias coisas, entre elas a construção desse monumento que aparece aí à esquerda, um monumento que foi inaugurado no Rio de Janeiro em 1940, originalmente ele ficava no cemitério São João Batista e depois durante o governo Carlos Lacerda lá no Rio ele transferiu esse monumento para a Praia Vermelha que é onde ele se encontra até hoje. Em frente a esse monumento foram feitas muitas homenagens aos mortos, os mortos do lado do governo e vários presidentes da República do Brasil participaram desses eventos, fizeram discursos, enfim. A direita é uma charge, um cartoon publicado por uma revista de direita dos anos 50 e 60 que era dirigida pelo Amaral Neto que era deputado pela UDN e depois pela Arena e autor daquele jornalista conhecido que tinha um programa importante de televisão passado pela Rede Globo nos anos 70. A imagem é uma representação do levante de esquerda de 1935 em que aparece o Luiz Carlos Prestes em destaque do lado esquerdo nessa figura maior com um punhal na mão e junto dele vários comunistas de braçadeiras como foi esse martelo fazendo um ataque dentro dos quartéis do Rio e supostamente matando seus colegas de farda com punhais. Essa imagem visual expressa discursos que circularam durante décadas no Brasil de que os comunistas eram criaturas malignas que matavam gente dormindo especialmente seus colegas de farda militares. No livro aliás eu mostro que essa versão é farcesca que ela foi inventada que não tem base real para isso mas ela era muito frequente essa versão nas fontes de direita depois que eu publiquei o livro não sei se por causa dele enfim mas me parece que esse tema perdeu relevância inclusive a gente não vê mais nos discursos de direita atuais a gente não vê muito a menção a esses comunistas malignos que teriam matado gente dormindo embora isso tenha sido muito importante na formação da cultura militar no Brasil pode passar por favor aqui são imagens para falar da circulação internacional de discursos anticomunistas que o Brasil participava evidentemente que era influenciado na esquerda a esquerda é uma imagem francesa um cartaz contra greves operárias acusadas de serem lideradas pelos bolcheviques e aí o bolchevique é um sujeito de cara vermelha desgrenhado com a cara assim amalucada e com uma faca entre os dentes ou seja é uma imagem de barbárie de vilania associada ao comunismo o cartaz da direita é um cartaz nazista produzido durante a guerra que representa a oposição entre os arianos e os bolchevistas supostamente judeus é o que sugere o cartaz o importante aqui é mostrar que o comunista é representado como uma figura maligna também com uma cara meio animalesca em tons escuros e o cartaz em alemão diz vitória ou bolchevismo a vitória era a felicidade o sol raiando para as famílias arianas e o bolchevismo era a noite era a escuridão e pessoas sofrendo pessoas sendo maltratadas ali pelos comunistas malvados pode passar por gentileza essas imagens europeias aí que eu mostrei antes e várias outras dezenas de outras contribuíram para a produção de uma iconografia no Brasil sobre o comunismo de iconografia anticomunista eu vou dar alguns exemplos aqui uma iconografia que faz parte do imaginário anticomunista de um conjunto de imagens seja imagens visuais como nesse caso seja imagens verbais um imaginário anticomunista muito poderoso e muito arraigado foi construído e disseminado no Brasil durante décadas esse imaginário explorou vários temas eu destaquei alguns aqui o tema do inferno soviético ou seja de que a União Soviética era um inferno na terra que o comunismo era uma forma de inferno de fato se falava muito disso o que se associava à ideia do demônio a ideia de que o comunismo era uma expressão demoníaca era uma realização demoníaca no mundo e a sede demoníaca do comunismo era a União Soviética para essas versões o tema do Prestes do Luiz Carlos Prestes o líder do Partido Comunista como uma figura negativa como uma figura assassina o contrário da imagem que ele tinha até então de cavaleiro da esperança ele foi retratado como cavaleiro da desesperança e o tema do comunismo como inimigo da religião e da moral cristã que é algo muito profundo nessas propagandas contra o comunismo e que continua presente até hoje essa representação de que a esquerda e o comunismo ameaçam a religiosidade e a moralidade cristã as imagens dessa tela da esquerda é um cartaz integralista que trabalha com essa representação do comunismo maligno o braço integralista com uma espada decepa a mão de uma garra comunista na verdade uma garra sobre o Brasil que evidentemente significava uma destruição do Brasil e aí o integralismo se propõe a salvar o Brasil do comunismo a direita é um cartaz de um grupo de direita que fazia campanha contra o comunismo de 1951 em que retrata o comunismo como uma uma organização social escravagista que quer escravizar o mundo e o cartaz mostra isso como se na União Soviética as pessoas fossem escravas e trabalhassem sob chicote é uma imagem muito simplória do que que era as relações de trabalho na União Soviética então se procurar mostrar que ao contrário do discurso comunista de que a União Soviética significava um regime de proletários e de camponeses a propaganda de um anticomunista dizia que não que era um regime em que os proletários e camponeses eram escravizados pelo Estado pode passar para o gente ver bom essas imagens são de uma revista policial que era editada no Distrito Federal no Rio de Janeiro na ocasião em 1948 chamava-se Lei e Polícia a imagem da direita é a capa do primeiro número dessa revista ela circulou até os anos 60 vejam o título dela Lei e Polícia e o subtítulo é Orgão de Repressão à Delinquência e Combate ao Comunismo a revista então equaliza ela coloca no mesmo nível no mesmo patamar a delinquência o crime comum e o comunismo retratado como um crime também assim como a delinquência a imagem da esquerda está dentro da revista uma das ilustrações da revista originalmente era um cartão um cartão postal que eu tenho quase certeza que era colorido no original mas na revista ele foi publicado preto e branco esse cartão da esquerda trabalha com a ideia do comunismo maligno do comunismo associado à imagem da delinquência da violência da maldade e da imoralidade porque vejam o sujeito à esquerda ele é um comunista com uma garrafa de bebida no bolso traseiro o que significa que é um bêbado e com um punhal na mão com uma expressão facial de que vai atacar quem está olhando para ele que vai agredir alguém com esse punhal e a legenda comunismo é traição ódio e sangue o cartaz da direita trabalha elementos semelhantes mas nele aparece a representação da república brasileira e da liberdade que é aquela famosa alegoria feminina que está ali deitada na bandeira é a república brasileira que está ali ela tem as cores verde e amarelos ali no disco que está no chapéuzinho no barrete o chamado barrete frígio da alegoria republicana e ela está sendo agredida por um comunista de camiseta vermelha para a gente saber de que se trata que também está com um punhal ameaçando dominando a república brasileira e a ameaçando de uma violência que a gente pode supor de todo tipo todo tipo de violência está implicado nessa imagem contra essa figura feminina é uma imagem de 1948 mas eu tenho certeza que os grupos de direita atuais subscreveriam essa ideia de que o comunismo é uma ameaça à pátria e aí aquele discurso que circula muito hoje de que a bandeira brasileira não pode ser vermelha jamais será vermelha por favor a próxima próxima tela aqui aparece o Luiz Carlos Prestes como um serviçal da União Soviética é um livro e é um livro contra o Prestes o título do livro é o bagageiro de Stalin o bagageiro de Stalin é o Luiz Carlos Prestes o chefe do Partido Comunista Brasileiro que aparece ali carregando as bagagens do Stalin que está ali ao fundo fumando um cachinho e como se estivesse mandando o Prestes para o Brasil para trazer o comunismo ao Brasil e a mala que o Prestes carrega a bagagem vem cheia de livros comunistas tem armas tem dinheiro enfim é uma representação visual simples desirônica da ideia de que o comunismo brasileiro é uma mera repetição um movimento que se subordina aos desígnios da União Soviética bom aqui do lado direito uma imagem que fala da questão religiosa e mostra o comunismo como uma ameaça à religião às religiões cristãs no caso especificamente à religião católica e o cartaz diz o comunismo destrói a tua fé num cartaz de 1951 de uma mesma publicação que eu já já coloquei aí o comunista é um sujeito vestido de negro com uma braçadeira de força e martelo ali no braço direito um cap militar uma gola levantada ali com aquela imagem do segredo uma imagem sinistra e um rosto muito animalizado um rosto que pode ser de um morcego de uma figura humana distorcida e embaixo a comunidade cristã sendo violentada pelo comunismo sofrendo fugindo desesperada desse comunismo terrível que destrói a igreja literalmente um comunismo gigante ali derrubando as torres da igreja por favor pode passar na próxima imagem também na próxima tela mais imagens de caráter cristão a da esquerda um cartaz simplesinho um crucifixo sempre quebrado por uma mão comunista uma imagem simples que diz o comunismo despreza e destrói a religião e do lado direito é a capa de um livro de um arcebispo que atuou em Diamantina Minas Gerais nos anos 50 e 60 Dom Geraldo de Proença Sigour ele escreveu esse livrinho chamado Catecismo Anticomunista em que ele explica porque o comunismo é mal e deve ser combatido pelos católicos é uma imagem muito interessante a capa porque ele coloca Nossa Senhora dominando o monstro comunista é uma representação que me parece muito inspirada na imagem do monstro do Apocalipse do livro do Apocalipse por causa do modo como o monstro foi desenhado especialmente o fato de ser um monstro alado com três cabeças de serpente isso aí é um diálogo direto com a iconografia cristã arcaica a próxima tela bom aqui duas imagens rapidamente para falar da mobilização anticomunista de 64 do golpe de 64 em que se mobilizou todos esses temas que eu mencionei o que o comunismo agride a religião o comunismo é uma ameaça à pátria é estrangeiro o comunismo é violento é traidor é autoritário e destrói as religiões a imagem da esquerda é uma fotografia uma das fotografias da marcha com Deus pela família e a liberdade e teve lugar em São Paulo no centro de São Paulo em 19 de março de 64 e essa imagem que foi recuperada agora essa palavra de ordem que o Brasil não será uma nova Cuba isso foi reapropriado agora no século 21 e apareceu pela primeira vez nos anos 60 à direita uma charge publicada no jornal Estado de São Paulo em 10 de março de 64 também alguns dias antes do golpe e a charge mostra o líder soviético Nikita Khrushchev dominando o presidente brasileiro João Goulart João Goulart é um peão que aparece em um tabuleiro de xadrez que representa a América Latina e o Khrushchev domina o Goulart como um peão então o discurso político é o comunismo internacional está atuando no Brasil e o presidente brasileiro é simplesmente uma peça desse jogo ele está sendo comandado pelos soviéticos e vejam a cara do Khrushchev uma cara maligna uma coisa uma espécie de ogro uma espécie de ogro comunista próxima imagem bom e aí eu chego para concluir aos anos recentes o período final dos governos do PT o impeachment e as eleições de 2018 que talvez se configurem em uma nova onda anticomunista talvez uma quarta onda anticomunista isso é claro só ficará claro até alguns anos mas a sensação que a gente tem é essa estando no meio do processo na verdade os grupos de direita radicais nunca deixaram de existir no Brasil mas depois da ditadura ou seja nos anos 80 eles entraram em refluxo e nós tivemos nos anos 80 um momento de ascensão das forças democráticas de demandas democráticas a constituição de 1988 que entronizou vários direitos sociais aquele foi um momento de refluxo da direita radical mas ela continuou atuante e ela se tornou mais visível durante os governos do PT que provocaram esses grupos de direita que não toleraram nunca toleraram a ascensão de um governo de centro-esquerda liderado pelo Partido dos Trabalhadores que para esses grupos de extrema direita o Partido dos Trabalhadores é também uma ameaça vermelha e daí eles construíram uma aproximação entre o comunismo e o petismo e portanto entre o anticomunismo e o antipetismo na minha opinião o antipetismo é uma espécie de anticomunismo do século XXI uma atualização do antigo anticomunismo baseada na utilização de elementos tradicionais do anticomunismo mas também com a introdução de temas novos um dos intelectuais desses grupos de extrema direita criou a expressão comuno petismo para representar essa ideia de que o PT é uma expressão do comunismo inclusive alguns deles falam que o petismo é a última expressão a última manifestação do comunismo eles atuaram esses grupos de direita desde o início do governo do PT como eu disse mas ficaram muito mais barulhentos e ativos à medida em que começou a crise do governo do PT com a crise econômica e com as manifestações de 2013 as manifestações de junho de 2013 isso serviu de grande impulso para os grupos de direita que se manifestaram muito nas eleições de 2014 em que já apareceu essa polarização esquerda e direita discursos do PT como partido comunista essa consigna essa palavra de ordem vai para Cuba que se gritou durante as eleições então esteve muito presente e não obstante a Dilma Rousseff ganhou as eleições ainda que com uma margem muito pequena bom depois sabemos que tem o impeachment em seguida a eleição de 2018 em que o candidato à extrema direita vencedor trabalhou muito esse tema de novo da ameaça vermelha e ele ameaçou a esquerda de violência todo mundo se lembra daquela imagem dele em Rio Branco usando o microfone como uma espécie de metralhadora contra a esquerda no discurso dele uma semana antes das eleições ele também fez ameaças contra a esquerda de exilar a esquerda e ameaças piores também então esse tema da esquerda como inimigo voltou com muita força nesse período e teve um impacto importante na eleição de 2018 é um tema controverso muita gente pensa que o antipetismo não é tão relevante assim mas eu sou dos que entendem de que o antipetismo teve um impacto enorme na eleição muita gente votou pelo candidato da extrema direita por recusar o PT por achar que o PT era uma espécie assim de fim de mundo de demônio de força que destruiu o Brasil muita gente acreditou disso de maneira extremamente exagerada e preferiu votar no candidato da extrema direita mesmo sem conhecê-lo bem sem analisar muito o que estava fazendo esse antipetismo ele tem diferenças em relação ao anticomunismo tradicional no momento atual os discursos contra a esquerda se baseiam numa crença mais forte no liberalismo o liberalismo no Brasil nunca foi tão forte como hoje o liberalismo no sentido do mercado a crença nas forças de mercado na iniciativa privada a crença de que se o Estado sair da economia vai ser melhor que o país vai crescer enfim essa crença liberal mercadista se tornou muito mais forte nos anos recentes do que jamais foi anteriormente inclusive durante os anos 60 durante o golpe contra o João Goulart um outro tema importante também acho que vale a pena destacar é que na questão religiosa hoje o catolicismo perdeu peso perdeu relevância em comparação ao aumento da força dos discursos evangélicos neopentecostais contra a esquerda isso tem a ver com a mudança da religiosidade no Brasil mudou profundamente nas décadas mais recentes uma outra questão importante é que no tema do perigo estrangeiro houve uma mudança não tem mais a União Soviética como perigo estrangeiro mas continuam Cuba e China e China com esse tema da vacina da vacina que alguns dizem que é uma vacina comunista que não pode ser tomada não pode ser usada e o tema da ameaça bolivariana que é é mais é uma atualização aí do perigo vermelho pode passar bom eu não mencionei os cartazes desculpa as capas da revista veja a anterior é uma capa que foi publicada alguns dias antes da eleição de 2002 que o Lula venceu uma imagem que mostrava a UPT como uma ameaça comunista a capa mostra o Lula na verdade na capa eles tiraram o Lula mas a imagem original que está dentro da revista você tem o Lula tentando segurar ali um cão raivoso que era o PT e o cão raivoso tinha a cabeça de Marx Lenin e Trotsky essa outra capa da revista veja de 2010 pouco antes da eleição da Dilma Rousseff mostra o PT como um monstro monstro do radicalismo e é esse monstro de cabeças de serpente parece muito com aquela capa do livro do Dom Sigour que eu mostrei antes essa é a representação do PT como um monstro vermelho ameaçador contra o Brasil essa revista ajudou muito a criar essas representações associando o PT ao comunismo e a tradição anticomunista enfim para concluir é evidente que existe muita exploração oportunista do anticomunismo aqui tem muita industrialização do anticomunismo tem blogueiros de direita que ganharam a vida ganharam dinheiro com isso ganharam projeção ganharam grande visibilidade alguns inclusive hoje mudaram de posição gente que cinco anos atrás dizia que o PT era uma ameaça marxista era uma ameaça totalitária e hoje está numa posição de defender o PT e criticar o atual presidente então é evidentemente que muita gente manipulou isso para construir reputação e para ganhar dinheiro assim como existe muita manipulação eleitoral como o tema do antifetismo que eu já mencionei no entanto eu queria ressaltar que esse lado oportunista do fenômeno anticomunista e antifetista não explica tudo porque eles semearam em terra fértil ou seja muita gente acredita que o comunismo e a esquerda e o vermelho são maléficos são amedrontadores então esse discurso cala bem nos ouvidos de muitas pessoas que estão preparadas a acreditar nessas imagens isso tem a ver com os governos do PT tem a ver com o que fizeram os governos do PT em termos de políticas sociais políticas de distribuição de renda políticas de afirmação de direitos para alguns grupos que não tinham muito reconhecimento políticas contra o racismo essas políticas orientadas à esquerda ainda que sejam políticas de mudanças moderadas elas afrontaram grupos conservadores no Brasil que são muito presos a privilégios e muito contrários a qualquer mudança social no Brasil mesmo que sejam mudanças de pequena pequena escala pode passar por favor então eu estava continuando aqui argumentando que os governos do PT despertaram uma sensibilidade conservadora muito forte de determinados grupos que são contra distribuição de renda são contra políticas afirmativas são contra mudanças de comportamento tem um tremendo medo dos novos comportamentos que muitas vezes não tem nada a ver com a orientação de governo são mudanças que a sociedade vai passando naturalmente mas há grupos conservadores que colocam a culpa nos governos de esquerda como se os governos de esquerda estivessem estimulando pessoas a adotarem comportamentos não conservadores comportamentos desviantes para concluir diferente de 64 a queda da esquerda em 2016 com impeachment foi mais devido a denúncias de corrupção do que ao anticomunismo embora em 2016 o anticomunismo e o antibetismo também estivessem presentes mas me parece que o discurso da corrupção teve peso maior mas na sequência especialmente na campanha eleitoral de 2018 como o PT continuou sendo uma alternativa eleitoral e disputou com a direita as eleições de 2018 o tema do antibetismo voltou com muita força e era necessário eleitoralmente inclusive de maneira que as disposições e representações anti-esquerdistas tiveram um papel essencial na vitória da extrema direita em 2018 o que nos faz lembrar e nos permite dizer que o momento atual se aproxima em vários aspectos aquelas grandes mobilizações anticomunistas do século XX a grande dúvida a grande questão me parece ser esta aí com que eu concluo essa apresentação que é saber se esse contexto que a gente vive vai terminar em algum tipo de regime autoritário duradouro como aconteceu nos anos 30 nos anos 60 ou se dessa vez o fim da história vai ser diferente se vai ser possível evitar o surgimento de um regime autoritário de qualquer tipo porque talvez não esteja no horizonte hoje uma ditadura como a de 64 mas pode ser um regime autoritário diferente ao estilo húngaro por exemplo e seria igualmente danoso um regime desse tipo para o Brasil eu espero que não e acho que nós temos que trabalhar para que isso não aconteça com o nosso país bom era isso a apresentação eu agradeço e estou à disposição para questões se vocês quiserem fazê-las o computador aqui deu uma travada básica rapidinha o compartilhamento está bloqueado bom eu estou sem a imagem não sei exatamente por que esses mistérios da tecnologia mas eu não mas queria agradecer muito o professor Rodrigo pela explanação pela explicação a discussão foi absolutamente bem fundamentada essa essa parece que a Edna saiu do ar você está aí Alice estou sim estou sim professor eu já teve algumas perguntas acho que a professora Edna já voltou deixa eu ver aqui já voltou Edna estamos te ouvindo voltei estamos te ouvindo não ouvindo nada do que eu disse estamos te ouvindo agora a câmera sumiu de novo é problema do meu PC definitivamente é aqui ele está dando os sinais de bloqueio da câmera sem eu mexer em nada enfim bom vai ficar no áudio então dando províncio que importa eu achei a palestra eu acho que todos que acompanharam tiveram a oportunidade de conhecer uma reflexão bastante importante bem fundamentada justamente por essa essa inserção das imagens de época trabalhando essa essência desse anticomunismo por meio dessas representações de imagem e tudo mais ficou bem interessante perceber isso a partir dessa materialização mesmo através das capas de revistas como você mostrou a própria obra do católico conservador na cartilha que recuperava um pouco essa questão também da apocalipse e a gente na verdade consegue ir aquilatando um pouco medindo um pouco como é que foi o impacto disso para a sociedade brasileira naquela época que obviamente também nos permite pensar um pouco a nossa própria sociedade eu vou abrir então para o a fase de perguntas Alice sou eu que faço as perguntas é você como é que é essa dinâmica eu leio as perguntas eu acho que pode ficar com a senhora mesmo eu estou selecionando aqui e me mandando então a pergunta da Camila Cristina Silva boa noite Camila ela pergunta professor Rodrigo se você encontrou em cartazes imagens a recorrência de uma representação do discurso antipomunista enquanto cruzadista ou seja a nostalgia dessa apropriação especialmente ligada às cruzadas você prefere professor Rodrigo cada uma de uma vez ou um bloco de três eu acho melhor uma de cada vez eu vou ser bem objetivo sobre as cruzadas no caso do Brasil não é tão recorrente em cartazes eu me recordo aqui de um cartaz nazista de um cartaz da SS nazista que trabalha com essa ideia da cruzada que mostra um tanque de guerra da SS indo para a União Soviética para destruir a União Soviética comunista e o tanque de guerra tem no fundo um cavaleiro medieval o cavaleiro das cruzadas porque tem aquela cruz na armadura bom me recordo de uma imagem recente que eu recebi nesse contexto eleitoral de um cidadão brasileiro que se vestiu de cruzados montou num cavalo cheio de armadura no nosso clima tropical e saiu fazendo lá uma cavalgada contra o comunismo não sei se é por isso que você pensou nessa imagem mas nós temos essa recente que é bastante bizarra eu acho que tem é um certo revival disso a segunda pergunta o Gabriel Costa pergunta se existia essa produção de comunismo em outros países na América Latina no século passado e se sem quais especificidades barra diferenças destacaria e como isso foi aprovado no tecido social olha Gabriel havia muito anticomunismo em toda parte no mundo todo e na América Latina também é um tema relativamente pouco estudado eu diria que no Brasil a gente tem muito mais estudos sobre esse tema do que nos países vizinhos da América Latina existem algumas pesquisas na Argentina existem algumas pesquisas no Chile no Uruguai e são muito interessantes porque mostram um diálogo muito forte com o anticomunismo no Brasil um diálogo de argumentos de imagens de temas eu só vou citar um exemplo aqui que é o caso do Chile como vocês sabem teve um golpe contra o presidente eleito do Chile em 1973 o Allende e os movimentos que derrubaram o Allende usaram muitos elementos das direitas brasileiras que vinham atuando desde os anos 60 aqui contra o comunismo também muitas imagens usadas no Brasil foram adaptadas no Chile inclusive por exemplo movimentos de municípios mulheres de direita que apareceram no Brasil em 1961 apareceram no Chile também alguns anos depois mobilizaram temas parecidos há pouco tempo tem um grupo no Uruguai que está fazendo pesquisas sobre o anticomunismo e sobre imagens anticomunistas eles devem aliás acho que eles já publicaram essas imagens num site alguma coisa assim se você se interessa depois eu te mando o link é um grupo da Universidade da República do Uruguai então são pesquisas que estão começando agora mas são muito muito instigantes porque a história da direita era pouco estudada era um tema menos trabalhado e hoje estão aparecendo muitos estudos e é um campo interessante que tem possibilidades de pesquisas originais a serem feitas A Luana Lima pergunta como lidar com o anticomunismo que assola os discursos e debates nas universidades na atualidade escola sem partido e outros movimentos da extrema direita como lidar com o anticomunismo deles a gente tem que lidar usando as ferramentas que a gente dispõe que são a palavra o raciocínio a argumentação ou seja, usar a tradição acadêmica universitária é claro você pode me dizer mas essa gente não dialoga eles brigam eles chutam mas eu não vejo outra maneira porque a gente se a gente partir para a mesma estratégia deles eu acho que a gente também não vai ganhar então eu acho que pelo diálogo a defesa da universidade defesa do espaço acadêmico eu acho que a gente está num momento até interessante para isso porque devido à pandemia muita gente voltou a perceber a importância das universidades e das instituições científicas do saber acadêmico então a gente deve usar isso a nosso favor e atacar o negacionismo contra a vacina assim como a gente deve atacar o negacionismo na área de história também então acho que a gente tem que trabalhar e tem que escutar com essa gente enfrentar essa gente e tentar impedir que elas tomem conta do terreno eu não vejo outra maneira que não seja pelo debate de ideias e claro que às vezes as ideias você pode também usar artifícios retóricos você pode ridicularizar o adversário isso é uma estratégia legítima e eu acho que no caso desses grupos de direita não é difícil de ridicularizá-los aliás eu acabei de usar essa estratégia como o caso do sujeito que vestiu um cavalo como um cavaleiro medieval no trópico brasileiro eu ridicularizei a ele como uma estratégia obviamente de debate que eles fazem também mas além disso tem um argumento também que é dizer que o anticomunismo no Brasil ele inventou muito ele fabulou muito eu acho que uma das coisas que a gente tem que falar para as pessoas é os discursos de direita alertam os brasileiros de que a esquerda é maléfica que a esquerda cria ditaduras que a esquerda quer o poder e nunca quer sair do poder só que na história brasileira nós nunca tivemos regimes autoritários de esquerda nós só tivemos regimes autoritários de direita isso é o que nós conhecemos historicamente então a gente tem que falar com as pessoas no Brasil não tenha medo de ditadura de esquerda tenha medo da ditadura de direita que é isso que nós temos no Brasil temos tradição e temos pessoas querendo isso porque a esquerda no Brasil quando ela chegou próximo do poder ela chegou por vias eleitorais ela chegou por vias democráticas e governou também de maneira democrática então acho que a gente tem que entrar nessa discussão e mostrar como muitos dos argumentos da extrema direita são argumentos falsos são argumentos manipulados tem perguntas muito interessantes aqui o Rosalva Almeida por exemplo ele pergunta se o seu trabalho analisa o quanto a mídia televisiva influenciaram maciçamente em todo esse processo mais precisamente a criação do sistema globo justamente para desempenhar nesse papel como a minha pesquisa termina em 64 eu entro muito pouco na mídia televisiva a televisão estava engatinhando nessa época e a rede globo ela vai aparecer junto com o globo de 64 então eu não entro muito na televisão eu trabalho mais é com a imprensa escrita porque entre os anos 20 e 60 a grande mídia era o jornal escrito e a rádio todo rádio eu falo um pouco também eu cito vários programas de rádio que foram produzidos e com discursos anticomunistas muitas vezes programas liderados por intelectuais católicos por padres por bispos que tinham programa de rádio em várias emissoras no Brasil e que durante anos martelaram o tema de que a esquerda era inimiga do Brasil etc então o rádio foi muito usado nesse período assim como a imprensa escrita e aí nos anos 60 vem a televisão que aí se torna a mídia dominante e a Rede Globo vai se tornar a mídia dominante associada à ditadura ela faz essa associação estratégica e tem muitos benefícios disso inclusive perdão para o fato de ter surgido a Rede Globo de televisão numa ação ilegal porque a Rede Globo foi criada a partir de um acordo comercial com uma empresa norte-americana com o grupo Time Life que era ilegal no Brasil na época aliás acho que seria ilegal até hoje uma empresa de comunicações associada a grupos estrangeiros mas aí deixaram a Globo funcionar mesmo assim e ela pagou sendo muito fiel ao regime militar ela foi muito fiel todo o tempo ao regime militar até o final com vista no pauperismo social atual Rodrigo você pode dar uma liga se você eu não te ouvi eu estava cortando eu só vi o final da sua frase ele está perguntando se com a ressignificação nos sentidos ditatoriais poderemos imaginar uma política baseada no estado de decisão ratificando a ideia de classe social bem estabelecida com vistas no pauperismo social atual bastante complexa ela é deu uma respirada aqui se ele pudesse reformular e apresentar em termos mais diretos porque a pergunta cruza várias coisas aí enquanto ele reformula a Zeneta por favor eu passo para a pergunta da Emília Garcia professor eu gostaria por gentileza de comentar sobre o peso da memória da ditadura militar na constituição do discurso antipetista fundamental é muito bom que você tenha perguntado sobre isso eu até tinha lá uma frase sobre isso que eu acabei pulando inclusive uma situação que distingue o Brasil hoje de outros países que tem movimentos de extrema direita fortes como o caso da Hungria que eu citei como o caso do Trump o que distingue o Brasil é exatamente a memória da ditadura esse passado recente que continua influenciando muito a política brasileira fato de nós termos tido uma ditadura anti-esquerdista nos anos entre os anos 60 e 80 ainda é um peso atual no quadro brasileiro muita gente se identifica com aquela ditadura como tendo sido um regime que combateu a esquerda que salvou o Brasil do comunismo então para muitos defensores das pautas de extrema direita hoje é como se 64 estivesse em pauta ainda como se fosse necessário combater a esquerda para evitar que ela chegasse ao poder como tinha chegado em 64 e tem a questão também do papel dos militares uma das coisas que provocou a direita recente foi o início de políticas de investigação dos crimes cometidos pela ditadura especialmente por forças militares e policiais a serviço do governo da ditadura esses crimes começaram a ser mais investigados durante o período dos governos do PT especialmente pela comissão nacional da verdade que foi criada em 2012 e isso provocou muito uma extrema direita nostálgica da ditadura porque para essas pessoas não se pode tocar na ditadura não se pode tocar em quem trabalhou pela ditadura porque na visão dela a ditadura salvou o Brasil foi benéfico então para eles os militares têm que ser homenageados e não cobrados não se pode cobrar deles o fato de terem torturado pessoas terem matado desaparecido com copos muita gente acha que isso é não pode ocorrer isso é isso é uma injúria contra pessoas que salvaram o Brasil do comunismo então isso provocou esses grupos de direita recentes e o próprio candidato da extrema direita que ganhou a eleição é uma representação disso e quem não se lembra do voto dele pelo impeachment da Dilma Rousseff em que ele faz uma homenagem a um coronel líder chefe do Doicódio o coronel na época o coronel Carlos Alberto Lilian de Ustra ele foi homenageado no voto do impeachment então muita gente que está na apoia a extrema direita hoje tem nostalgia da ditadura tem nostalgia dos militares e apoiou a eleição de um ex-militar com essa visão então isso é uma coisa muito que caracteriza muito o Brasil a gente não tem situação semelhante nem nos países vizinhos nossos que também tiveram ditaduras militares a exceção do Uruguai que surgiu um partido de extrema direita liderado por um militar mas com uma expressão eleitoral pequena ainda em torno de 10% de votos na última eleição presidencial não tem nenhum lugar com essa situação do Brasil e isso é um tema presente e todo mundo fica na expectativa de quais são os planos dos militares para o futuro o que eles pretendem fazer com esse governo se eles aceitariam sustentar uma nova ditadura clássica ou não enfim a gente vive sobre esse sobre esse fio da navalha ou sobre essa espada nas nossas cabeças Obrigado a pergunta do João Victor Jesus de Oliveira Nogueira professor gostaria que falasse mais sobre os focos de resistência ao anticomunismo dentro dos grupos sociais eminentemente anticomunistas como foi o caso dos religiosos da teologia da libertação Isso é boa a sua pergunta para eu ter oportunidade de falar dos setores por exemplo religiosos que não abraçaram a causa anticomunista tanto na religião católica quanto em algumas igrejas protestantes históricas alguns líderes dessas religiões não seguiram a pauta anticomunista por recusarem o aspecto autoritário disso ou seja por saberem que as campanhas anticomunistas levariam a ditadura violência a repressão então na igreja católica e em algumas igrejas protestantes históricas houve quem resistisse ao anticomunismo inclusive fizesse aliança com a esquerda nos anos 60 surgiu um cristianismo de esquerda com isso eu quero dizer o seguinte alguns militantes que eram cristãos pessoas que cuja identidade principal era ser cristão católico ou protestante e que eram ao mesmo tempo de esquerda eram a favor de pautas de esquerda reforma social distribuição de renda reforma agrária e aí começavam a ser chamados de cristãos de esquerda esses cristãos de esquerda não apenas não combatiam o comunismo como fizeram alianças com o partido comunista em certas circunstâncias por exemplo na união nacional dos estudantes nos anos 60 havia uma aliança entre militantes do partido comunista e militantes católicos de esquerda para dirigirem a união então havia um setor da igreja católica e de algumas igrejas protestantes que eram contra essa mobilização autoritária e conservadora dos discursos religiosos contra o comunismo então seguramente sim tem resistência e entre os militares idem entre os militares havia grupos que não concordavam com essa perseguição esquerda inclusive alguns grupos que eram simpáticos à esquerda entre as forças armadas entre policiais só que esses militares e policiais com uma inclinação à esquerda eles foram expurgados com a ditadura ou seja eles foram expulsos das forças armadas e das polícias por causa das suas ideias então se tinha grupos nas forças armadas que resistiam à pauta anticomunista eles foram afastados durante a ditadura exatamente a pergunta do Rodrigo Arcângelo a direita imperialista entreguista no pré-64 mobilizou uma cultura histórica específica em seu discurso a pergunta dele alguns líderes mobilizaram uma visão de história tradicional uma visão de história conservadora que aliás voltou agora no discurso de alguns dos líderes atuais que tratam a história brasileira ao estilo século XIX aquela história patriótica de heróis a história da descoberta do Brasil das grandes guerras que formaram o Brasil das guerras patrióticas enfim então alguns faziam essa defesa da história tradicional da história política factualista é interessante que tem um debate sobre concepções de história nos anos 60 porque havia grupos renovadores da historiografia quase sempre marxistas alguns não necessariamente marxistas inclusive influenciados já pelas corpos de análise mas muitos historiadores marxistas e aí a direita autoritária e anti-esquerdista criticava esses historiadores de esquerda dizendo que eles queriam acabar com a história do Brasil queriam acabar com os heróis do Brasil o principal foco das críticas era o militar de esquerda o coronel Nelson Werneck Sodré que era historiador muito conhecido ele era a principal representação dessa historiografia renovadora e ele foi muito atacado por isso e livros dele foram proibidos na época do governo Goulart eles estavam fazendo uma coleção de história o MEC tinha encomendado ao Werneck Sodré uma nova coleção de história para tentar mudar o ensino de história no Brasil e aí com o golpe de 64 essa coleção foi proibida foi recolhida então havia uma disputa ali naquele momento em torno de conceitos sobre a história e representações sobre a história brasileira eu acho que tem um pouco a ver com essa resposta que você acabou de dar o Felipe pergunta Felipe Ferreira existem evidências históricas que corroborem argumentos que taxam os professores como comunistas e disseminadores dessa ideologia é claro que existem professores e existiam professores de esquerda que tentavam disseminar suas ideias agora existem muito mais evidências históricas e inclusive eu falo disso no meu livro sobre as universidades durante a ditadura existem muito mais evidências de que os estudantes que se tornaram de esquerda nos anos 60 não fizeram isso por influência dos professores mas por influência de outros fatores o contexto internacional das lutas de independência nacional Cuba Guerra do Vietnã existem muitas evidências de que alunos de esquerda influenciaram aos seus professores para que eles professores adotassem posturas de esquerda vários professores seguiram essa trilha então existe um mito na direita que é um mito que influencia muito Escola Sem Partido de que os professores fazem a cabeça dos estudantes e tornam os estudantes robozinhos comunistas eu nas minhas pesquisas tenho encontrado muito mais o contrário de estudantes que fazem a cabeça dos professores isso tem vários depoimentos e evidências nos anos 60 de professores de cursos de humanas cujos alunos chegavam para eles e falavam professor mas você tem que trabalhar com marxismo você não usa marxismo por quê? e tem vários relatos professores que falam eu tive que ler marx porque meus alunos estavam me exigindo isso e eles foram atrás para não para não serem ultrapassados pelos alunos vamos dizer assim então é um mito isso de que o professor faz a cabeça dos alunos certo eu vou eu vou fazer a pergunta da Luana e depois eu vou juntar as duas perguntas do Gabriel Costa ok Gabriel? a pergunta da Luana essa nostalgia em parte seria culpa da ausência de uma reparação histórica e jurídica aos dirigentes militares para os seus crimes? eu acho que em parte sim eu acho que se os grupos que assumiram o poder no Brasil depois da ditadura governaram o Brasil não só os grupos políticos quem estava em governo mas também a imprensa o poder judiciário se eles tivessem havido uma atitude de enfrentar o legado da ditadura inclusive no aspecto criminal isso poderia ter tido um impacto na opinião pública de criar uma imagem da ditadura ou seja de uma percepção da ditadura como um período violento em que os direitos humanos foram desrespeitados que pessoas foram torturadas desaparecidas enfim isso poderia ter acontecido e poderia ter impactado a opinião agora é claro que as pessoas anti-esquerdistas muito convictas e mais com uma certa tendência à violência isso não mudaria em nada a sua opinião elas continuariam achando que a ditadura fez bem inclusive há quem diga inclusive pessoas importantes que a ditadura devia ter matado mais que a ditadura matou pouco e como vocês sabem tem muita gente no Brasil que é a favor da violência do Estado para a manutenção da ordem a favor da violência contra o crime comum assim como é a favor da violência contra o crime político de qualquer modo existe quase um consenso entre quem trabalha com esse tema hoje de que um dos problemas um dos nossos problemas é o fato da nossa transição democrática não ter enfrentado o legado da ditadura ter tentado esquecer a ditadura foi isso que os governos do Sarney e do Collor tentaram fazer e o governo do Fernando Henrique também embora o governo do Fernando Henrique tenha feito as primeiras investigações para a reparação de vítimas que foi aquela comissão de mortes desaparecidos aquilo foi feito de maneira muito discreta para não chamar atenção para não criar problema não criar polêmica daí quando os governos do Lula e principalmente o governo da Dilma começaram a mexer um pouco com isso embora também não tivessem nenhuma intenção de provocar julgamentos criminais isso gerou um rebuliço entre os grupos de extrema direita então a gente tem um déficit em relação a esse ponto bom o do Gabriel são duas questões ele pergunta se na década de 60 haviam agentes da KGB e uma certa espionagem soviética no Brasil que justificassem em alguma medida o discurso de ameaça comunista é o mesmo participante se a ideia do globalismo que está sendo muito difundida na atualidade por grupos de direita no seu modo de ver vai na mesma direção do uso do discurso anticonunista no século passado esse tema do globalismo parece muito com o internacionalismo a esquerda clássica ela era internacionalista ela tinha a visão de que a revolução social e o socialismo tinha que ser global e aí a direita criticava a esquerda por esse aspecto e dizia que a esquerda ela era impatriótica porque ela era internacionalista a crítica ao globalismo lembra um pouco esse aspecto aí e sobre espionagem soviética evidentemente que havia espiões soviéticos como havia espião francês inglês alemão americano todas as potências espionam espionam até hoje então não tem nada de surpreendente que houvesse espiões soviéticos um grupo de intelectuais da direita recentemente eles fizeram muito alarde com documentos que apareceram na República Tcheca da espionagem tcheca que operava no Brasil foi publicado um livro com muito barulho um prefácio do Olavo de Carvalho sobre essa espionagem tcheca e eles apresentam aquilo como se fosse uma prova de que o comunismo no Brasil era muito perigoso que tinha uma espionagem comunista e que portanto era preciso o golpe de 64 o Olavo de Carvalho tem a cara de pau de falar na introdução desse livro que não tinha espionagem americana no Brasil que ninguém sabe de espionagem americana é de uma cara de pau chocante é óbvio que tinha muito mais espionagem norte-americana do que qualquer outro país junto e como é até hoje são sabidos os nomes dos espionais americanos eu disse que eu estava escrevendo sobre isso eu vou citar um nome tem um sujeito que trabalhou no Brasil nos anos 60 chamado um norte-americano que se chamava Frank Carlucci sobrenome italiano esse cara depois foi diretor da CIA no governo do Ronald Reagan e ele passou pelo Brasil no fim dos anos 60 atuando pela CIA assim como vários outros a questão Gabriel é que essa espionagem comunista soviética não justificava golpe porque ela era muito frágil em comparação com a espionagem norte-americana se a gente fosse usar esse discurso seria muito mais justificável fazer um golpe de esquerda contra os Estados Unidos porque a espionagem americana era muito mais poderosa então é mais um argumento na batalha cultural e batalha das ideias para justificar o golpe de 64 a espionagem existente não justificava coisa alguma inclusive o chefe da rede da espionagem tcheca foi preso no Brasil pouco depois do golpe de 64 e com ele não havia grande coisa não havia nada assim de muito relevante que mostrasse um grande poder o que os soviéticos faziam no Brasil era parecido com o que os americanos faziam faziam propaganda então eles tentavam influenciar a imprensa brasileira para publicar artigos contra os Estados Unidos contra o imperialismo americano e os americanos faziam o contrário e com muito mais impacto porque tinham muito mais dinheiro para comprar a imprensa brasileira que era muito venal muito vendida aliás como continua sendo em muitos aspectos até hoje Rodrigo tem um monte de perguntas na hora que você sinalizar algum cansaço aí a gente vai diminuir vamos colocar o tempo vamos colocar o limite aí 6,5 6,35 6,35 não é talvez infelizmente não aceitar mais perguntas a essa altura eu acho que já já é suficiente a gente está praticamente quase 40 minutos só nessa sessão de perguntas eu fiquei muito satisfeito com a pergunta mas é que eu também tenho um outro compromisso e também cansa um pouco a gente sabe que pode-se falar na existência de um anticomunismo de esquerda a vida do que eu ponho aqui sou social-democrata e como crítica ao estalinismo o Márcio Bustamante foi nossa aluna aqui na UFMG também faz doutorado agora na USP um abraço para você Márcio sim existia como existe um anticomunismo de esquerda é um tema até a ser mais bem trabalhado mas sim especialmente eu até falo isso no livro o grande tema para a esquerda não comunista era a denúncia da ditadura na União Soviética da violência política na União Soviética inclusive a perseguição a dissidentes e a pessoas de esquerda que não seguiam a orientação do Partido Comunista Soviético e isso era denunciado por outras forças de esquerda que às vezes adotavam uma linguagem anticomunista no sentido de antissoviética isso é um tema muito controverso porque às vezes algumas figuras de esquerda que tinham essa postura antissoviética acabaram se aproximando de anticomunistas liberais de anticomunistas por exemplo financiados pelos Estados Unidos isso é um tema um bocado interessante mas a resposta é sim havia um anticomunismo de esquerda como ainda existe A Leila pergunta por que o medo do comunismo existe por causa das governanças no Brasil até hoje e por último também esse marxismo cultural são recorrentes acusações anticomunistas de um suposto perigo do marxismo cultural onde surgiu isso e como se entre em 1917 e 1964 havia esse discurso também Bom, a primeira pergunta sobre o medo A primeira pergunta sobre o medo que os governantes do Brasil tem o comunismo tem uma rejeição não só ao comunismo mas tudo que seja de esquerda seguramente que os grupos de extrema direita que ganharam a eleição no Brasil eles são antiesquerdistas sinceros ou seja eles não gostam da esquerda tudo que é ligado à esquerda eles odeiam e portanto eles de fato não gostam de comunistas etc a questão é saber se eles imaginam que existe realmente uma ameaça comunista no Brasil ou apenas uma força de esquerda que tem capacidade de chegar ao poder no Brasil e de governar o Brasil mas que não são comunistas me parece óbvio que os governos do PT não foram governos comunistas nem de longe embora alguns comunistas apoiaram o governo mas a influência comunista no governo é residual então entender que os governos petistas representavam alguma força comunista no Brasil é faltar com a verdade mas é fato que muita gente acreditou nisso durante a campanha eleitoral eu cansei de ver gente dizendo que os governos do PT tinham sido governos comunistas e isso revela também de quem acredita nesse discurso uma ingenuidade e uma ignorância enorme eu acho que tem um pouco de ignorância histórica falta de cultura histórica para usar uma expressão que apareceu aí muita gente não sabe o que é socialismo não sabe o que é comunismo não sabe o que é capitalismo e aceita discursos muito superficiais que tentam conduzir a sua opinião política sobre o marxismo cultural o João Vitor pergunta de onde surgiu isso se não existia antes no anticomunismo clássico não se usava a expressão marxismo cultural mas já havia na verdade uma guerra cultural na verdade existe guerra cultural desde que existe luta política na luta política sempre se usa recursos culturais para vender o seu argumento e tentar destruir o argumento do outro a palavra propaganda por exemplo ela existe desde o século XVII então guerra cultural não tem novidade nenhuma a novidade são os argumentos usados hoje e os artifícios tecnológicos é claro a internet as redes sociais que aliás mudaram todo o cenário político mudaram o cenário político mudaram o cenário cultural e acho que estão mudando também o cenário acadêmico pelo visto como todos nós aqui estamos em debate virtual ainda estamos tentando entender as consequências dessa mudança tecnológica pelo debate das ideias para a circulação de conhecimento também mas a expressão marxismo cultural começou a ser usada a partir da década de 70 e tem muito a ver com a divulgação do trabalho do Antônio Gramsci a reflexão teórica do Gramsci começou a ficar mais conhecida fora da Itália nos anos 60 no Brasil principalmente nos anos 60 e 70 e aí o argumento do Gramsci que para para o exercício do poder é preciso ter uma hegemonia cultural isso levou a uma série de reflexões e a direita comprou esse argumento e é interessante que a direita critica a esquerda por supostamente buscar uma hegemonia cultural no Brasil mas o que a direita está fazendo é isso a direita está usando uma estratégia grampiana também então existe um grampianismo de direita a direita faz uma guerra cultural que ela acusa a esquerda de estar fazendo então o termo começou a circular nos anos 70 e 80 mas de novo isso já existia antes essa disputa pelas ideias pelas crenças pelo imaginário pelas convicções das pessoas pela emoção isso já existia antes só os termos e as tecnologias e os meios é que mudaram exatamente então com esta pergunta do João Vitor e a resposta do professor Rodrigo nós encerramos a fase de participação do público com suas questões caminhamos então para o encerramento desta conferência eu acredito que tenha sido extremamente gratificante positivo enriquecedor intelectualmente e politicamente exatamente num momento em que a gente precisa assim discutir todas essas questões eu até me lembro que conversando com o professor Rodrigo sobre o tema né o que espanta é como isso é recorrente né infelizmente então ela dá uma tristeza né verificar a atualização né e a apropriação né em novas modalidades em novos discursos em novos argumentos mas de uma ideia tão recorrente né uma estratégia política de mobilização pessoalmente de uma sociedade não muito afeita né ao conhecimento propriamente dito né e como isso tem sido uma estratégia das elites principalmente dos seus setores mais conservadores pra pra limitar né se é mesmo o avanço de ideias progressistas ou ideias de esquerda e por aí vai é uma constatação extremamente problemática mas ao mesmo tempo também comungo da opinião do professor Rodrigo que nós não podemos abandonar né as nossas convicções e temos que continuar a luta né não podemos entregar a não quero fazer metáforas de batalha né porque seria dialogar no mesmo canto da violência que esses grupos se utilizam mas nós temos muito firmes que mundo que a gente quer construir né o mundo inclusive passa pela política que esse tipo de entre aspas manipulação né de um de uma realidade experiências históricas ocorra assim de forma tão 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 covarde né eu acho que todos nós saímos dessa conferência extremamente enriquecidos e mobilizados aí eu gostaria então de chamar o professor Carlos para as palavras dele e na sequência o professor Rodrigo também nos faz algumas palavras de encerramento Carlos tá sem microfone pronto acabei de ligar o áudio brevemente para poder registrar aqui o agradecimento ao professor Rodrigo em nome do departamento de história a quem eu represento como um dos membros aqui da comissão organizadora desse evento essa conferência foi excepcional né resgatando uma obra eu tenho a primeira edição né desse seu livro e que é assim infelizmente muito atual Rodrigo é infelizmente muito atual mas é um 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 da densidade temporal né para os fenômenos do presente mostrando que o mundo que a gente está enfrentando agora ele não é nasceu nesse momento ele 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 pode ser pensado comparado visto com alteridades e continuidades em relação ao passado. Então, é um trabalho inescapável. Eu quero agradecer também ao Romário, ao técnico da TV UFES, da diretoria de audiovisual, que está sustentando a gente no ar, à Alice, a monitora que está aqui acompanhando a gente no backstage, e a todos os presentes que ajudaram essa conferência com as suas questões, suas curiosidades e participação. A gente chegou a registrar 85 pessoas assistindo a gente simultaneamente, com pessoas de todas as unidades da federação, tem gente da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, conterrâneos meus, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Paraíba, e os nossos vizinhos aqui, sempre presentes, alagoanos e baianos, além de uma grande quantidade de nossos alunos aqui da Federal de Sergipe. Então, muitíssimo obrigado, eu convido a todos para a programação de amanhã, que no finalzinho aqui dessa sessão, a Alice vai colocar o card, informando as mesas redondas que a gente tem. É isso. Grato. Eu também só queria agradecer, mais uma vez, o convite, agradecer as perguntas muito interessantes que vieram, né? Então, para mim, foi um bocado interessante também, e desejo a vocês aí uma ótima continuação de evento. Um abraço grande. Ok, muito obrigada, professor Rodrigo, obrigada, professor Carlos, obrigada a todos que participaram desta conferência, através de suas perguntas, através, né, de estar prestigiando, acompanhando essas horas todas. Amanhã a gente tem outras atividades, né, e eu acredito que realmente o evento está cumprindo o seu papel. Então, boa noite a todos, e eu acho que agora a Alice vai botar a programação de amanhã, e aí, dessa forma, eu me despeço de todos, professor Rodrigo, agradecendo mais uma vez a participação, que foi excelente. Reitero que espero fazermos novas parcerias, né, num contexto mais positivo, e nós aguardamos aqui, o senhor na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, em seu Cristóvão, e que mais oportunidades comecem, para a suja, tá? A todos vocês, uma boa noite, a Alice está, 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 está passando o card aí. Obrigada a todos pela presença. Um grande abraço. Obrigada a todos pela presença, e apenas para deixar aqui a informação de que amanhã teremos duas mesas redondas, uma delas começando às 14 horas, com a coordenação do professor Carlos Liberato, da UFIS, e com a participação de Mônica Lima e Souza, da UFRJ, e Mariana Brax Fonseca, da UFIS também, com o tema História da África e dos Africanos no Brasil, Patrimônios, História Pública e Reparação. E às 17 horas, nós teremos com a participação do professor Fernando de Araújo Sá, da UFIS, Wagner Silva Ramos Filho, da Unicamp, e João Camilo Riobor Rodrigues, da Universidade de Guanajuato. O tema será Sertões em Live, entre o local e o digital. Nós aguardamos todos vocês amanhã. Muito obrigada pela presença e pela participação, e tenham todos uma boa noite. Obrigada pela presença e pela participação do professor Fernando de Araújo.